Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Bem, eu me chamo Cleiton Lojosa, sou fisioterapeuta e temos o nosso canal aqui voltado para aparelhos ortopédicos, tudo no que diz respeito em prótese e órtese. E lá atrás, um vídeo bem anterior, chamado Aparelho Ortopédico Tutolom para Membros Inferiores. Lá, nós explicamos bem direitinho, detalhadamente, esse aparelho aqui, que é o Tutolom para Membros Inferiores. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente pergunta qual o peso desse aparelho, Cleiton? É pesado? É não sei o quê? Porque assim, tem pessoas que utilizavam outro tipo de aparelho Tutolom para os membros inferiores e realmente não tiraram, e era muito pesado. Então, sempre que um paciente vem tirar as medidas, a primeira pergunta é qual o peso dele? Ou então, nos ligam para marcar uma avaliação da mesma forma. É muito pesado? É não sei o quê? Então, eu decidi fazer esse vídeo. Estou com a balança aqui no chão para a gente poder pesar. Claro que eu já fiz isso anteriormente. Esse aparelho aqui, em si, está pesando em torno de 2 kg. A balança não é muito precisa, é uma balança aquela de casa, que todo mundo tem, né? Então, esse é o aparelho Tutolom. Se você quiser pegar mais detalhes, vai lá no nosso vídeo, assiste que eu estou lá explicando bem direitinho. Aproveita e inscreve-se no nosso canal e dá a curtida desse vídeo, ok? Então, esse aparelho aqui, esse preto aqui é um plástico, é um polipropileno, certo? Polipropileno, todinho. Ele tem as artes, as artes dele, ó, é embutida, certo? Dentro do plástico, na hora da estampagem já ficou embutida. Ele está aqui por dentro, coberto com o EVA, cobre, dá para você ver. A articulação do joelho é com a trava suíça, que é esse arcozinho aqui, ó. Você aperta e já destrava o aparelho. Então, quando ele for sentar, quando ele for ficar em pé, ele estica bem a perna e trava. Já travou, ok? Então, ele vai caminhar. O caso desse paciente aqui, especificadamente, ele é paralisa infantil. Então, ele já usa esse aparelho e ele está fazendo agora um novo conosco, ok? Então, o corpo, o peso desse paciente em si, ele tem uns, acredito, uns 75 quilos, no máximo 80, certo? Então, esse aparelho é bem reforçado, com as artes de asco, porque ele é bem ativo. Então, não pode correr o risco de quebrar, né? E também, ó, ele tem uma compensação, ó. Lembrando que a compensação em si leva um peso a mais para o aparelho. Então, mesmo com a compensação, esse aparelho aqui está dando 2 quilos, ok? Então, com o resto, a articulação do tornozelo, ele utiliza bem o seu tornozelo para caminhar melhor. Fecha os envelhos e aqui a fixação, ok? Então, vamos aqui ao que interessa, que eu vou mostrar para vocês aqui na balança o peso do aparelho. Então, deixa eu pegar aqui, vou tirar aqui do tripé, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Está aqui a balança. Eu vou ligar ela aqui, jogar um pesozinho aqui para ela ligar, né? Vou colocar aqui o aparelho, ó. O aparelho aqui. Não sei se vocês estão vendo, que eu não estou conseguindo ver aqui o que vocês estão vendo. Mas vamos aqui, ó. Já tinha feito esse teste, ó. Olha lá. Às vezes ele para e dá o piso. Bom, olha aí. Está dando 1,900 aí, ó. Está vendo, ó. Vou fazer novamente, ó. O certo é ele parar e piscar, ó. Opa, piscou. Obrigado. Ao vivo, você me ajudou bastante. Ok? Então, é isso, pessoal. Então, essa era a função de mostrar quanto pesa o aparelho ortopédico do touro longo para membros inferiores. Existem vários tipos de confeccionagem. Queria mostrar para vocês o peso do nosso aparelho. Valeu? Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, dá a curtida. Compartilha com outras pessoas que utilizam esse tipo de aparelho e faz com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Valeu? Espero que você ajude essa pessoa. Forte abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.